Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô de volta e no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês um top 5 de máscaras nutritivas, tá? Então hoje eu vou mostrar as principais máscaras que eu uso e sinto que essas máscaras me dão muito brilho quando eu faço uso delas. Na verdade são 6 máscaras, tá? Tem mais uma ali que eu tinha esquecido de pegar. Então se você quer saber quais são essas máscaras queridinha que dá aquele brilho maravilhoso que a gente ama, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar a máscara que é mais em conta, tá? De todas as outras que eu tenho aqui, mas que ela me surpreendeu bastante e ela dá muito brilho no meu cabelo quando eu faço uso dela. Inclusive tem resenha dela no canal. Todas essas máscaras tem resenha. Eu vou deixar aqui no card e também vou deixar no final do vídeo, passando na tela, resenhas delas pra que vocês possam conferir o resultado de cada uma, beleza? Bom, a primeira que eu quero falar é essa aqui. Eu tô falando da Bomba Capilar, que é a explosão de hidratação da Hidrabel, tá? Diferente de muitas das outras máscaras que eu vou mostrar aqui, essa aqui eu não recebi, tá? Eu comprei com meu dinheirinho e eu comprei uma perfumaria. Então é aquela máscara que você acha em mercado, em perfumaria, em drogaria, em vários lugares, assim, desse tipo, tá? É de fácil acesso e não é muito cara. Se eu não me engano foi uns 25 reais quando eu comprei ela e ela vem 500 gramas. É uma máscara que promete muita reconstrução, porque ela tem um complexo de aminoácidos, ela tem a creatina, que é aminoácido, e tem o depantenol, que é super hidratante, tá? É uma máscara que faz uma reposição de massa, ó, essa daqui, como vocês podem ver aqui, ela é repositora de massa, tá? E é uma máscara que me surpreendeu bastante. Não tava esperando muito, mas ela entrou pros meus queridinhos, porque realmente dá muito brilho no meu cabelo. Apesar de prometer ter essa proposta super construtora, ela dá muito brilho. Deixa o cabelo muito brilhoso, com aquele brilho espelhado. Ela é diferente, ó, diferentona, tem essa cor rosa, tem um cheiro muito gostoso. Inclusive, ela tem um perfume bem, assim, mais forte, tá? É um perfume gostoso, porém mais forte. E ela é bem consistente, ó, ela não derrama de jeito nenhum, a minha tá quase na metade dos pontinhos avermelhados. Então, eu gosto muito dessa máscara e ela é bem ponta. Aí, a outra que eu vou mostrar é uma que eu amo, queridinha. Essa aqui, que é a Natural Manteiga de Bambu. Essa aqui, ela pode ser usada desde raiz, porque ela acelera o crescimento capilar. É uma das que eu sempre uso na raiz do meu cabelo, que eu tenho usado pra acelerar o crescimento capilar. Depois, eu vou trazer pra vocês a atualização do projeto Rapunzel, dos produtos que eu tenho usado, tá? Essa daqui, ela é uma máscara de hidratação máxima, mas ela é uma manteiga. Apesar de ser uma manteiga, ela tem muito óleo, mas ela tem uma consistência boa, ó. Ela tem uma consistência que parece um pouco com creme, mas é uma consistência mais grossa. Tem um cheiro muito gostoso de bambu, ó. E como você vê, ela é uma manteiga, mas você vai movendo e ela vai movendo junto. Porque ela tem muito ativos em óleo, tá? Vamos falar um pouquinho dos componentes. Ela tem um cheiro bem gostoso e específico de bambu, tá bom? Aí, ela tem na sua fórmula a vitamina A, vitamina E, F e vitamina H. Tem a biotina, que é a aceleradora de crescimento capilar. E a provitamina B5 e B8. E tem a castanha da Índia. Então, ela promete aquela hidratação super profunda. Ela tem um precinho mais caro, porque é uma máscara que dá pra usar muitas vezes. E também é uma máscara super potente. Ela custa R$149,00, mas tem frete grátis. E vocês encontram ela na minha loja virtual, lá onde eu também vendo a Progressiva Natural. É na loja vaidosonline.loja2.com.br. Tem o link sempre na descrição do vídeo, embaixo de todos os vídeos, no box de informações, beleza? Aí, agora eu vou falar da terceira melhor máscara pra brilho, que eu gosto e vejo que dá muito brilho quando eu uso, tá? Tô falando da máscara Banda, da Mod Vida. Ela é uma máscara teia, tá? Promete dar um tratamento muito potente. E ela tem muitos nutrientes. Ela promete ser uma máscara mais hidratante, tá? Máscara hiper hidratante. Mas ela dá muito, muito, muito brilho pros fios. Ela é uma cor bem diferentona também. Ela é super douradona, ó. Muito consistente. E o cheiro disso é muito gostoso. Ela tem um cheiro delicioso. E a cor dela é bem dourada, gente. Muito dourada mesmo. Deixa super, hiper, mega dourada. E ela é super consistente. Essa, essa embalagem aqui. Eu gosto bastante dessa máscara. Ela foi reformulada recentemente, tá? Então, a nova eu ainda não testei, não sei falar pra vocês. Mas essa da embalagem antiga é top, top, tá? Eu gosto muito, porque ela dá muito, muito brilho mesmo. Aí agora eu quero falar dessa daqui, que foi lançamento da La Bella Liz esse ano. Eu tô falando da Banho de Brilho by Jéssica, tá? Ela é uma máscara hidronutritiva. Promete hidratar e nutrir ao mesmo tempo, tá? Ela dá muito brilho pro cabelo. Deixa a fibra super espelhada. E muito, muito macio o cabelo. Eu gosto muito do resultado dessa máscara. Ela é na cor branquinha, assim, ó. Ela não tem um cheiro gostoso. Tem só um cheiro de creme comum. E ela é branquinha e ela tem uma consistência boa, tá? Eu gosto muito dessa máscara. Confesso que ela dá muito brilho mesmo. Então, banho de brilho mesmo. Deixa o resultado como se você estivesse usando um banho de brilho misturado com tinta, tá? Porque ela deixa muito brilhosinha. A outra é essa daqui da Glapten. Tem a hidratação de açúcar. Promete ser uma máscara super hidratante e humectante. Tem óleo de macadâmia, óleo de murumuru e polímeros naturais. O óleo de macadâmia e de murumuru são muito, muito nutritivos. E o meu cabelo fica muito brilhoso e sedoso quando eu uso algo que tem esses dois componentes. Então, pra mim, é uma máscara muito potente de brilho e nutrição pro cabelo, tá? Deixa muito hidratado e o brilho da nutrição é bastante, bastante visível. Ela, no começo, assim, que eu recebi, ela tinha um cheirinho bem gostoso de açúcar. Mas, assim, com o passar do tempo, agora já tem bastante tempo que eu tenho ela, não tem mais aquele cheirinho gostoso de açúcar, não. Fica só o cheiro de creme mesmo. Cheiro de creme comum. Ela é branquinha, assim, e ela tem uma consistência muito boa, tá? Eu super recomendo. Essa hidratação de açúcar, ela dá muito brilho pro cabelo e me surpreendeu também bastante. E a última máscara que eu tenho pra falar é essa aqui que eu recebi mês passado. E eu fiquei passada com o resultado dessa máscara. É a máscara de Tucumã da Nativa Brasil. Essa máscara vocês encontram nos melhores salões, tá? E, gente, eu gosto muito. Ela deixa muito brilhoso. Tem um pH de 4.0, mas ela dá muito brilho, muita nutrição pro cabelo. Meu cabelo ficou, assim, super sedoso quando eu usei essa máscara. Ela é na cor branca, ó. Ela é branquinha comum, bem comum. Tem um cheirinho muito gostoso. É um cheirinho que lembra um tipo de óleo. Deve ser o cheiro desse Tucumã, né? E ela dá uma hidratação, uma nutrição super potente. Então, essas foram as máscaras top 6 das máscaras que dão super brilho pro cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar em breve pra vocês também dicas de como deixar o cabelo super brilhoso. Porque não adianta só usar as máscaras que dão brilho. Você tem que ter um tratamentozinho diferenciado com o seu cabelo. Eu vou explicar bem explicadinho em um próximo vídeo, tá? Então, se você quiser conferir esse próximo vídeo, já se inscreve no canal. É bem fácil, só clicar no botãozinho inscrever-se. E clica no sininho que fica do lado dele. Porque daí você já vai receber a notificação no seu celular. Assim que eu postar o vídeo novo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você foi uma das que me pediu esse vídeo. Por favor, deixa um like no vídeo porque ajuda bastante, tá? Um grande beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.